Google, a primeira coisa que apareceu foi OnlyFans. Lancei ontem. Lançou já? Lancei essa semana e é só o que fala em todos os sites. Mas qual que é a proposta do teu OnlyFans? A proposta do meu OnlyFans é você ir lá procurar OnlyFans, Jayce Arruda, pagar em dólar para ter um conteúdo exclusivo. Que tipo de conteúdo? Jayce Arruda, como você nunca viu. É que tem os OnlyFans mais evangélicos. É, tem os mais. O teu é qual nível ali? O meu é o cabaré. Vixe, tem tudo? É, porque já que ia para entrar, eu falei, já vamos entrar e a gente fica encarando. Vou aumentar com os dois pés. Já que é para cobrar e cobrar caro, não vamos fazer o povo de besta. Tem que entregar tudo. Tem que entregar tudo, mas um pouco. Mas é só tua ou tem mais gente? Por enquanto é só eu, mas eu vou chamar uma menina aí para fazer um feat. As cantoras não fazem feat lá. Eu vou fazer um feat. Uma menina? De foto, no caso. É. Foto? Ah, o teu é de foto? Achei que era de vídeo. Não, mas tem os vídeos meus sozinha, né? Ah, entendi. Tem foto, tem vídeo. Ah, doileiro, né? Entretenimento. Adulto. E quanto que é lá? Ah, é alguns dólares. Pouca coisa. Esquece. É só você não fazer, só não mudar por reais que dá de boa. Compra sem fazer a transição ali. Só compra. Tem uma galera, tem 80 milhões de usuários no OnlyFans. Imagina, 80 milhões. É dinheiro, hein? É do mundo, né? É mundial o bagulho. Eu vou fazer um OnlyFans para mim. Faz, pô. Você ganha pelo menos um é quaseinho. O meu vai ter só gays, só vendo a minha pica. O pior é que eu acho que é mesmo. Quem vê o negócio de homem assim é mais gay do que mulher espanha. De homem, é. É. Só se for tipo um galãozão assim, mesmo assim, acho que ainda vai mais homem. Mais homem, né? Que engraçado. Os caras post... É, os caras... Vapu, vapu. Vapu, vapu. Vapu, vapu. Vapu, vapu. Vapu, vapu. 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 Vapu.